Fala família, tudo bom? Vocês vão assistir agora um vídeo que eu gravei com o gaúcho mais famoso da atualidade que é o Anderson ele comprou a Royal, que deu aquele problema todo da quebra dos raios e inclusive eu fiz um vídeo tomando partido pela Royal Enfield e também convidando, caso alguém tivesse o contato do Anderson eu pedi que entrasse em contato comigo ou passasse o meu contato para o Anderson a sorte é que parece que ele já era meu inscrito, ele assistiu e a esposa dele entrou em contato comigo, me mandou um e-mail e eu prontamente mandei os meus contatos pedindo que ele conversasse comigo pelo WhatsApp deu tudo certo, a gente agendou uma entrevista esse bate-papo foi muito gostoso o Anderson é uma pessoa espirituosa assim como eu tinha dito e assim como eu percebi lá no vídeo mesmo ele estando numa situação bem complicada ele estava lá com bom humor e ele é uma pessoa incrível pessoal consegui marcar uma entrevista com ele remotamente ele mora no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Salvador é inviável eu ir lá fazer uma matéria com ele então a gente tentou fazer pelo Skype mesmo e aí eu peço desculpas a vocês pela qualidade desse vídeo, dessa gravação vocês vão perceber muitas interrupções de áudio, de vídeo então peço desculpas, peço compreensão de vocês pelas dificuldades que eu tive mesmo para poder fazer acontecer nesse período que agora que aconteceu eu tinha que aproveitar e dar a voz ao Anderson porque até então nenhum outro canal, nenhum outro youtuber ninguém deu a voz para o Anderson para ele falar para ele falar o que ele quisesse então eu deixei aqui ele à vontade para falar bastante a gente deu muita risada esse bate-papo ele é longo é um vídeo de mais de uma hora eu não vou dividir o vídeo quem quiser peço que assista em partes quem não tem paciência não assista e quem quiser saber a verdade assista até o fim então vocês vão ver que o Anderson é uma pessoa bem esclarecida ele é torneiro mecânico ele é técnico em mecânica então ele entendeu muito bem o que aconteceu e ele vai esclarecer tudo ele vai contar exatamente o que aconteceu então da mesma forma que eu defendi a Royal e disse para todo mundo pessoal vamos saber o outro lado porque todo mundo assistiu o vídeo já condenou a Royal então eu tomei partido agora eu estou fazendo e dando voz ao próprio Anderson para ele poder justificar muita gente criticou ele assim como me criticaram dizendo que eu era vendido que eu sou vendido da Royal ou que a Royal me pagou tá aí galera para quem diz que eu fui pago pela Royal assiste esse vídeo até o fim tá? toca então pessoal finalmente a gente conseguiu falar com essa figura aqui que é o Anderson mas eu vou pedir para ele se apresentar e assim antes de tudo Anderson muito obrigado mas muito obrigado por você ter entrado em contato comigo na realidade pessoal foi a esposa do Anderson que entrou em contato comigo ela viu o vídeo alguém viu o vídeo daí ele vai explicar já já ela me mandou um e-mail dizendo que é a esposa do gaúcho e aí eu respondi o e-mail e eu fiquei muito feliz com o contato e eu disse olha tá aqui meu canal tá aberto meu telefone é esse aqui meu whatsapp é esse por favor entre em contato comigo eu quero fazer a matéria eu quero dar a voz ao Anderson e aí ele me mandou um áudio cheio de carinho cara tu é tu é uma pessoa iluminada Anderson você é um cara muito do bem você é um cara muito gentil me convidou pra tomar chimarrão galera pra comer churrasco você quer me pegar do aeroporto e infelizmente eu moro do lá no na Bahia cara moro aqui na Bahia então é muito longe mas já falei que quando eu for com motoca aí pro sul em janeiro eu vou passar pra te dar um beijo um abraço mas enfim pronto fiz as introduções da minha parte meu agradecimento minha gratidão a você Anderson e aqui o canal está aberto pra você pra você falar tudo o que você quiser da forma que você quiser então tá aqui o canal aberto por favor se apresente e pessoal esse cara aqui é um cara do bem é um cara da mesma forma que eu falei que ele era uma pessoa espirituosa e mesmo naquele momento de desgraça com todo o respeito Anderson daquela situação que você tava passando você tava rindo e falando com alegria você foi assim comigo e aqui eu quero deixar claro galera que figura se apresente aí Anderson quem é você e aí seu Chico Tascão tudo bom Chico o meu nome é Anderson tá eu moro aqui no sul eu sou eu sou de Porto Alegre mas moro em Capela de Santana tá com a minha família minha reque esposa eu tenho uma oficina eu tenho uma tornearia eu trabalho com robo e sou esse cara louco aí só incomodando essa gente aí só voltando que Picot você trabalha com roda não é isso? isso eu trabalho com rodas de carro eu diamanto alinho pinto que é concerto de rodas de carro de liga leve aqui nessa região aqui eu sou aqui eu incomodo eu faço que legal Anderson então vamos lá às vezes pessoal vai dar a minha conexão não tá muito boa então às vezes vai dar alguns lags algumas coisas assim então eu vou pedir desculpa pra vocês e aí qualquer coisa a gente repete mas vamos lá Anderson eu quero conduzir essa conversa contigo esse bate-papo de uma forma muito tranquila natural pra que você fale tudo e diga pro pessoal tudo que você passou nesse período as coisas boas e as coisas ruins que você passou eu não sabia quem você era eu não sabia seu nome mas ainda bem que você conseguiu entrar em contato comigo e eu quero que você se sinta acolhido aqui pelos meus inscritos todo mundo vai entender e até uma meia culpa que eu tô fazendo aqui porque eu fiz o comentário defendendo a marca e defendendo a concessionária de certa forma dizendo olha gente vocês viram o vídeo mas vamos ouvir a outra parte então pode ter sido que o proprietário não fez as revisões não seguiu se colocou em risco foi pra estrada colocando sobrepeso então eu falei tudo isso e você veio com todo carinho veio me atropelando com carinho e vindo conversar comigo com todo carinho e respeito e cara fala aí vamos contar vamos primeiro do início por que que você buscou uma Royal aqui no sul aqui a gente tem uma mania de dizer o que é as prendas que mandam eu tinha uma moto de uma outra marca que eu não vou falar marca pra não ter problema e ela era muito desconfortável pode falar não tem problema não pode falar eu tinha uma 883 Iron Sport e aí eu peguei um carnaval e a gente andava eu e minha esposa pra tudo que é lugar uma moto maravilhosa mas era muito desconfortável pro carona né e aí eu via toda hora aquela moto Royal Enfield e Canal do Chico outros canais que eu não vou falar e comecei pô mas o troço é bruto o troço é feito pra mim mesmo resumindo andei tive umas voltas com a esposa a esposa ficou com dor de coluna vamos vender ela o ex-dono queria ela de volta vendi vendi falei pra minha esposa vamos comprar uma Royal e ela se é o que tu quer vamos embora tratei com eles pelo telefone pelo telefone não é bom me passaram pelo Whatsapp horrível horrível desculpa te dizer mas é verdade pelo Whatsapp é horrível mas aí depois eu chego lá aí marcamos e fomos até lá fomos atendidos pelo vendedor aí eu entendi o porquê que a gente é pelo Whatsapp é ruim porque o cara tem que atender todo mundo junto numa tacada não dá não tem condição o cara não tem então assim o meu vendedor ele fez de um tudo pra me atender pra mim comprar a moto pra mim fazer o test ride ou ride ou andar passear na moto o que for e atender as outras pessoas que vinham ainda então ele foi um ele foi eu dou nota mil pro cara ele foi muito bem nisso comprei no dia que eu fui lá então eu tive a passagem da ida aqui entre duas pessoas mas a estadia não são barata mas cheguei lá comprei a moto deu tudo certo e avisei eu vou daqui até Porto Alegre andando e ele ótimo troca óleo e pau na moto que a moto ela não é feita pra quebrar ótimo comprei a moto marquei nós fomos em março marquei pro dia 26 dia 27 de abril no sábado pra buscar a moto ele ele e aí a gente foi conversando pelo whatsapp né quando ele podia e ele sabia que eu ia vir do sul lá de são paulo pro sul que até então lá eu eu batizei ela de paulista o nome da moto é paulista muito bom e aí da parte dele tudo certo tudo certo nota 10 parabéns pro vendedor a parte dele é vender né não é a parte mecânica sim e aí foi tudo filmado ali na hora ali o que que foi o que que ele falou pra mim ele não o senhor tinha dito lá Chico na tinha que bifar tinha que bifar tinha que não ele falou pode andar Anderson tudo certo só com 500 quilômetros troca óleo isso foi fato ele me falou mesmo tem que trocar o óleo que até então eu comprei dois kits óleo dali acho que é 5 quadros até a como é que é o nome lá daqui vem de peça lá deles lá desculpa desculpa que picotou você disse que comprou um kit o que que vem no kit vem óleo e filtro não eu comprei dois kits um kit né que é filtros e os oring e mais um e mais um com óleo já peguei o óleo os direto deles né peguei o recomendado deles pra fazer a troca na estrada porque seria os 500 quilômetros não é isso isso que seria os 500 quilômetros saindo dali a moto se se comportou muito bem até São José dos Pinhais onde nós dormimos que começou já ao temporal a moto até ali parabéns deixa eu só te interromper desculpa mas eu preciso interromper pra fazer uma observação você foi com o teu funcionário que a gente fez uma conversa prévia então só pro pessoal só pro pessoal entender você convidou o teu funcionário pra te acompanhar nessa viagem sim e aí até foi citado peso e ele tem 1 metro e 75 e 81 quilos e eu tenho 70 1 metro e 70 e 1 e na época eu tava com 70 e 6 77 quilos mas isso tava levando mais bagagem tava levando mais bagagem não tava porque a gente foi de avião então de avião não tem como levar bagagem nós só não que é de mochila essas coisas você tava levando mochila o que a gente levou foi a roupa do corpo olha que vergonha que eu vou dizer nós estávamos com a mesma cueca dois dias ô Anderson por que que eu tô contextualizando isso eu tenho que dizer isso eu tô contextualizando por que que eu tô perguntando porque as pessoas vão dizer poxa mas ele tava os dois caras mais peso então por isso que eu tô perguntando por isso que parece que é uma pergunta banal mas é pra contextualizar e o pessoal entender o que que você tava levando você tava tava você o teu funcionário e cada um com uma mochila mais ou menos é isso ou uma mochila pros dois não não a gente a gente saiu de Porto Alegre aqui com os alforges pretos que que tava ali e o que tinha alforges repete aí de novo o que que tinha no alforge e eu levei um olho tinha as roupas de chuva só eram as roupas as capas de chuva as roupas de chuva porque a gente sabia que no sul tava muito chuva o nosso voo se atrasou então dentro dos alforges coube o capacete e as roupas de chuva então cada um foi com a sua mala de mão chegamos lá amarramos os alforges com enforca gato a única coisa que veio nele foi a roupa de chuva e os três litros de óleo e os dois kits e vocês usando a mesma cueca como? a mesma roupa mesma cueca as mesmas tomemos banho no hotel e se vestimos do mesmo jeito tudo sujo tá então continuando desculpa Anderson é porque eu tinha que contextualizar eu tinha que botar fazer essas perguntas aí vocês foram até onde que tudo beleza? tá nós fomos até a parte de São José dos Pinhais aonde nós dormimos muito bem a moto até ali tudo foi a moto é maravilhosa tá nas curvas descida de serra subida de serra ele me recomendou até novembro foi o que eu fiz ele pedisse pra mim parar um pouco né a cada cem quilômetros começar primeira segunda terceira indo andando com ela então a cada cem quilômetros eu e meu funcionário o Pablo Moraes que é um filho pra mim né nós fomos a gente foi trocando cada cem quilômetros ele andava aí já tava de noite nós já tínhamos acordado muito cedo já era burrice nós seguimos na chuva vamos dormir vamos descansar e vamos dormir se levantamos sete da manhã tomamos um bom café ali é bem perto São José dos Pinhais acho que mais 80 quilômetros de Chessina e ali tem uma serra um espiral bem violento foi o primeiro posto na entrada de Joinville que o a primeira o lugar mais seguro que nós encostamos pra trocar o óleo dentro de um posto de gasolina e sabe o que foi mais difícil na troca de óleo não vai acreditar foi atender os foi atender as pessoas que estavam paradas os frentistas perguntando cara que moto é esta veio de espaçonave é de outro mundo quanto tu pagou pá cara que baita restauração a moto é nova o que mais foi difícil foi eu ter que fazer um serviço e conversar com a pessoa mas a troca de foi muito fácil muito fácil botei eles me eles me sugeriram dois litros e quatrocentos aí eu botei dois litros e quatrocentos e cinquenta fomos até palhoça ali já era meio dia almoçamos dali viemos embora estrada maravilhosa a do sul não posso te dizer que é difícil nós estávamos já passando garopaba aí vem o vem em mituba só que ali aquele ali é um é uma cidade portuária como é que eu vou te dizer aquele aquele viaduto ele é muito grande porque passa passa caminhão em bar é muito alto então ele não tem aquele aclive né que já sobe é o viaduto e desce não ele vem aliviando porque passa muito caminhão ali é um trânsito muito pesado né só que em cima do viaduto o que eu notei que tinha furado pneu só que eu fui para o guarda-reio ela puxou muito forte para o guarda-reio e eu machuquei um pouco a perna mas não foi muito ele ele soltou ele saiu já da moto apavorado furou o pneu o que nós vamos fazer aí ele olhou não mas não furou o pneu quando eu botei o pezinho que ela se desligou por causa do sensor passou um caminhão muito rápido eu disse para ele Pablo desce aquele barranco ali eu corre aquele barranco que eu vou empurrar e desço a moto azar da moto vamos sair daí que eu constatei que os raios estavam quebrados constatei que os raios estavam quebrados eu desci o barranco empurrando a moto descia até embaixo dei uma acalmada aí nós começamos a olhar tinha faltado um parafuso aqui o parafuso ali eu disse cara nós pegamos uma bomba e nós começamos a rir e aí o coitado desse rapaz 23 anos assustado da minha família assustada começou a ligar eu disse Pablo calma calma nós estamos bem agora mas olha ali calma está tudo ok vamos rir nós estamos bem aqui o que você quer mais aí nós paramos tomamos uma água ali começamos a conversar passou um cara meu que moto é essa cara eu tive que conversar com o cara ainda explicar sobre a moto cara eu vou comprar uma moto dessa compra mas a gente só está descansando ele nem tinha visto que estavam os raios quebrados nem tinha visto e aí o cara eu vou fazer um vídeo não isso aqui não pode acontecer porque o cara ele tinha me dito Anderson quando o senhor chegar lá me avisa aí eu vou fazer um vídeo avisando como é que eu estou e onde é que eu estou com a moto quebrada mas o fato todo que mais assustou depois disso tudo que ela quebrou 16 raios numa tacada só e isso aí eu estou rindo mas eu fiquei muito preocupado aí eu falei pô tem vidas aí né será que que eles não tem um controle de qualidade isso não acontece cara eu tive várias motos que nunca aconteceu isso comigo quebrar 16 raios numa tacada só não foi um raio quebrando por vez não foi foi que nem furar um pneu quem é moto quem é motoqueiro sabe como furar um pneu traseiro foi a mesma coisa só que ela puxou para o guarda-reio isso que eu fiquei mais assustado poderia ter furado o pneu e ter puxado para o guarda-reio tudo bem a vida seguia mas quebrar 16 raios numa tacada para aí Chico o que que a gente está andando aí a gente faz uma pergunta me diz uma coisa me diz uma coisa Anderson além disso você disse que outras partes da moto foram foram soltando isso mas aí eu porque como a moto é muito nova nós estávamos naquela emoção vamos embora nós estávamos contente eu estava muito contente por ter que baita viagem ter levado quase um filho o Pablo comigo de avião ele nunca tinha andado eu tenho medo de avião que não não é a minha eu gosto do chão mesmo e aí ele foi comigo a gente estava contente a gente estava feliz a moto tudo eu não vi só que numa descida acho que foi do Paraná para cá eu vi que caiu alguma coisa e deu um estouro mas eu não vou parar naquela serra eu disse toca 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 que depois a gente vê mas eu não tinha notado o que que era porque eu não conheço bem a moto aí depois que quando a gente se assustou a gente começou a analisar que eu vi que como caiu um parafuso do paralama caiu aquelas capinhas de plástico tudo aquilo ali é pouca coisa não não vale nada sabe caiu a capa do do motor de arranque que eu nem sabia que tinha ele que me explicou depois que tinha caído que eu até nem tinha visto aquilo e a mais as outras capinhas mas os parafusos mesmo o resto não não tinha caído foi no calor da emoção o resto dos parafusos nenhum caiu tá então caiu um parafuso do do paralama dianteiro e o protetor do motor de arranque que é de plástico escrito re e os plásticos laterais umas tampinhas cromadas que vai foi aquilo ali que caiu e aí na hora eu fui assustado ele agora que não vai fazer 400 quilômetros longe de casa sabe o que que é isso aí apareceu um cara lá querendo saber da moto e não adivinha o cara tem guincho o cara mora lá e tem um guincho mas conversando eu conversei ele baga luxo eu nem quero saber mais dessa moto eu disse não mas a moto andou bem a gente andou bem até aqui não isso aí foi uma fatalidade porque a gente pode comprar a gente no Brasil a gente compra produto defeitoso é normal não deveria ser não deveria ser normal não deveria ser mas é não deveria mas vamos lá passa graças a Deus que não foi vida mas eu fiquei preocupado mesmo com vida se eu comprei quem mais um monte comprou eu vi que tinha gente comprando lá naquele dia será que não é dessa mesma safra né deixa eu te perguntar como é que foi resolvido né depois daquele vídeo quem me passou o vídeo foi o meu sócio o meu amigo motoca eu tava deitado já bem tarde ele fez Chico olha isso aqui quando eu vi cara eu me assustei eu me assustei e aí esperei um tempo pra pra poder gravar e meus inscritos começaram a me perguntar Chico e aí o que você acha o que você acha você viu o vídeo eu esperei uns quatro dias pra poder fazer e dar a minha opinião porque aí eu ouvi um áudio do vendedor tá eu vou eu quero chegar isso nesse áudio aí depois tá deixa eu só dar uma deixar bem claro os raios se quebraram tudo de uma vez ah que tu eu parei troquei o óleo revisei ela dei uma olhada tava tudo ok a moto tava ok porque era um temporal muito forte nós até demos uma aliviada ali pra nós tocar tá e assim esse aí esse senhor nos rebocou até em casa me cobrou mil e cem reais oitocentos quilômetros né quatrocentos de vim quatrocentos de ida dele tudo certo até aqui nós chegamos muito bem chegamos oito horas da noite no domingo dia vinte e oito se eu não me engano que eu sou muito muito fraco nisso aí e aí aquele vídeo ficou comigo aquele vídeo ficou comigo aí eu mandei pro na segunda de manhã sete horas da manhã eu mandei pra ele aí me liga não vou citar o nome me liga o provenda pós venda me liga não vai ser tudo resolvido tá tudo ok mas nem perguntou tu tá bem ou desculpa seu merda tu tá bem ou nojento não vai ser resolvido tudo certo ótimo vamos esperar aí foi pro whatsapp esse whatsapp deles eu vou te dizer é difícil cara é difícil é difícil tá terça-feira nada mas para aí cara eu quero andar na quarta-feira no dia primeiro era o dia do trabalhador e eu não vou andar de moto eu fui lá e paguei aviso o que é isso que falta de respeito comigo eu sou um consumidor eu quero ter a moto eu tô trazendo a moto pro sul e tinha um monte de gente que queria conhecer a moto hoje eu sou motivo de piar aqui Chico Chico eu vou te mandar depois umas fotos do que os caras fizeram comigo mas não bota só vou mandar pra ti porque é falta de é falta de respeito com a marca tá e nada nada aí eu não parei só um pouquinho então eu vou falei com a minha filha que entende tudo de computador eu sou burro burro e aí filha não vamos botar aí ô esposo o que que tu acha tu já tá ralado mesmo tu já perdeu qualquer coisa eu toco fogo nisso aí começo do zero vamos de novo aí aí cara eu botei na fanpage então tu imagina que eu fui apedrejado eu fui linchado eu fui triturado eu fui guspido escarrado por um monte de pessoa sabe o que que eu fiquei mais triste Chico eu quero deixar bem claro bem claro não é tem gente tão porca Chico tu conhece mais que eu tão porca não vou citar nomes e nenhum que é tanta gente que eles se preocupam com uma máquina com um nome eles amam aquela coisa de uma tal maneira cara de uma marca de uma de uma máquina eles amam tanto mas eles não tem capaz de dizer pra um filho que ama um filho ou que ama uma esposa ou que ama um um semelhante Chico aquilo ali me deu um mal estar Chico quarta-feira eu fiquei num lixo cara o resto dos dias tá aí quinta quarta-feira de manhã me liga a uma senhora querida e eu fui rude que eu tava brabo eu queria andar um sol maravilhoso aqui eu queria andar pra ser com a minha esposa e a moto quebrada cara eu trabalhei tanto pra chegar lá e pagar a vista e para aí cadê o meu direito ninguém ninguém fala nada ninguém nem me manda pro inferno não aí tá aí eu fiz mesmo aí eu fiz mas eu me senti mal com isso porque a Royal emprega muita gente resumindo tem muito emprego pô a gente entende eu sou empresário eu sei o que que é de gente que bate aqui na minha porta pedindo que emprego né tá aí deixei levar fiquei mal fiquei brigando com os caras querendo eles nem tem moto querendo falar bobagem cara aquilo fiquei mal pá fiquei mal Chico eu passei mal e aí que eu vou chegar nessa conclusão sexta-feira eu tô correndo já tô de saco cheio dessa moto ah esses caras me enchendo o saco que aquela aquela energia negativa que tu sentiu depois que falou do meu aquilo senti eu absorvi aquilo Chico aquilo me fez tão mal Chico Chico eu chorei Chico eu não acreditei que tinha um Brasil tão nojento que tem eu abri um canal pra mim falar eu queria falar tão bem da moto não eu vou ficar quieto pra mim não pegar essa carga negativa dessa gente que não tem mais o que fazer e aí essa senhora sexta-feira me liga de tarde eu bem estressado bem eu tava triste cara tava triste tava triste em saber o quanto de gente ruim existe mas vou te dizer Chico o que tem de gente boa Chico também bacara assim aquelas pessoas me deixaram lá em cima querendo saber se eu compro ou não compro se eu devo o seu Anderson me fala bem bacara eu fiquei naquela pressão o meu advogado eu quero essa causa mas ele queria pra aparecer eu disse pra ele vai te deitar vamos vamos organizar a coisa certinho já fiz merda vamos vamos devagar agora e aí essa senhora me liga eu realmente tava muito triste que eu xinguei eu xinguei essa pessoa na quarta-feira pô dia do trabalhador cara ela me ligando pô desculpa aí eu me emocionei olha não podia ter falado isso pra ti eu chorei mesmo desculpa desculpa eu eu me senti mal por ela sabe e aquela pressão toda eu fui pressionado acabar eu fui me trituraram resumindo ficou sábado ficou domingo eu não sabia nada do que que eu ia fazer com a minha moto uma semana se passou e eu nada segunda-feira e eu nada aí segunda-feira à tarde aí eu vou te passar pra um fulano eu vou te eu já te mandei um jogo de um jogo de raio uma peça disso uma peça daquilo me mandaram as peças realmente eu ia ter que montar a moto com 800 quilômetros montado eu tenho um monte de amigo não dá nada vamos embora o brasileiro é assim tá tomando que nem carnaval é que nem baiano tocou o tambor aí sai tudo atrás é isso mesmo não tem acabou o baiano tá babo toca o tambor e sai correndo e aí me liga três horas da tarde esse cara eu vou citar esse nome engenheiro da Royal Enfield esse cara eu só não tiro o chapéu pra ele eu tirava toda a roupa e ficava nu porque tu pensa num cara pensa num cara maravilhoso Chico que legal e na segunda feira era aniversário dele e ele trabalhando e ele trabalhando e conversando tendo um pepino pra descascar violento porque explodiu né explodiu e eu tenho outras marcas de moto eu tô num eu tô num grupo grande né de uma outra marca que é de que é de mecânico que a gente sempre se ajuda caiu ali explodiu aí agora eu não sei te dizer é quem sabe quem sabia dessa conversa que eu tive foi só essa senhora do pós-venda e aí depois citou esse cara dizendo que foi bifado isso que eu liguei chorando que pô eu só falei só com uma pessoa eu pedi desculpa pra uma pessoa e ele se titula tá que ele é de não sei o que da Royal não sei se ele é não posso dizer e diz que fez isso que cara eu só conversei com ele até agora que foi um cara maravilhoso o vendedor fez a parte dele quem terminou de fazer o pós-venda foi o engenheiro que ó o cara ó que nem o Raul Gil o programa do Raul Gil não tira o chapéu tira a roupa pro cara tira a roupa pro cara o cara é fora de sério mas me conta aí ele foi aí pra tua cidade e ele fez o que na moto o que que ele fez qual foi o procedimento o cara já veio com a roda completa com tudo completo ah entendi ele só não trouxe a correia e a pastilha de freio a roda de trás veio inteira e o cara tava tão assustado que quando ele chegou aqui em casa que eu tava esperando ele com churrasco é eles imaginavam que você tava chateado né o coitado não conseguiu comer o churrasco e ele queria resumir o que eu preciso calma eu conversei com ele tirei todo mundo da oficina eu disse pro meu advogado se tu entrar aqui cara vou te dar um pau que tu nunca mais vai me ver mais na vida pedi pra ninguém vim aqui nem meu pai meu pai entrou no portão eu corri ele corri ele não eu e o cara o cara não tem nada a ver o cara é um funcionário né chegou aqui que pessoa maravilhosa solucionou eu tive que acalmar ele eu tive que acalmar ele conversamos ele colocou me deu um monte de toque da moto me falou me deu uma aula sobre a moto mas uma coisa ficou ali com a pulga mas não quis perguntar primeira coisa ele queria o raio o aro desculpa o aro os raios e tudo o que tinha levar de volta mostrei tudo pra ele isso e sabe onde quebrou o raio lá na cabecinha lá no início lá ó da dobra quebrou lá na dobra no início do platô ali quebrou ali ele não quebrou no meio na ponta não ele quebrou ali pela sua experiência como torneiro você acha que então foi um problema de qualidade material de montagem o que que foi isso ó pra mim como torneiro mecânico técnico industrial aquilo ali foi falha de material tanto no platô que é o o alumínio ali onde segura a a coroa né que tem aqueles quatro dentes que segura pra amortecer um tava quebrado porque ele tava mal fundido então o o o o Ricardo veio direto na numeração na numeração da moto então ele já sabia que tinha alguma coisa com com defeito eu acho que eles conseguiram recolher alguma coisa mas ele me disse que essas motos ficam muito tempo em navio muito tempo no porto porque é difícil de de entrar outras marcas dentro do Brasil né o meu um dos maiores problemas foi o pós-venda o que que eu te digo o pós-venda o pós-venda me desrespeitou como como consumidor cara ele no mínimo ele tinha que calar minha boca o que que aconteceu aconteceu isso estamos provenciando logo nós vamos aí vão fazer isso vão fazer aquilo vão te mandar uma roda vão te mandar um pneu eu tava tranquilo fiquei uma semana sem saber de nada e esses caras que moram longe e essa gente que mora tudo longe que quer que a gente comprar moto como é que vão comprar se o pós-venda tá muito fraco ou eu tenho outra opinião ou o pós-venda tava assim ó ah minha moto indestrutível a minha moto é indestrutível se fosse um cara do alto escalão aí né se fosse um doutor se fosse um cara é nível pra mim nível todo mundo é igual né pra mim tá todo mundo no nível no mesmo nível terreno mas tem uns que se acha que tá lá no pedestal e eles são uns caras mas esse é mais fácil de derrubar que eles não enxergam a gente aqui debaixo né então só chacoalha eles caem então foi um foi um cara aqui do sul aqui um baita de um fanfarrão e dei risada da minha desgraça mesmo fez desgraça só que eu peguei o pós-venda chico assim ó é, tô vendendo e azar é o resto aí o seu fez tudo que tinha pra fazer se acalmou, tomou um cafezinho conversamos, levei ele até o aeroporto tudo tranquilo, o cara amassa e nesse meio termo, eu estou saindo de casa, me chega o carteiro que me conhece aqui, a cidade é pequena todo mundo se conhece, e me trouxe a caixa, os equipamentos que eles tinham, que ela me enviou e ele, não, isso aqui tu fica contigo, fica contigo, isso aqui é teu, não não é meu tu já fez o que tinha que fazer isso não me pertence, isso pertence a Royal, leva embora e o cara até meio que se assustou, tá aqui o nome de vocês, leva só que nessa leva tava as tampinhas as coisas, né e tá, e aí foi, depois me mandam depois me mandam mas não te mandaram as tampinhas, manda as tampinhas aí Royal manda as tampinhas pra ele não mandou nada, eles não mandaram e o o senhor foi tão gentil comigo tão legal comigo que se algum empresário agora eu vou ferrar agora eu vou enferrar se algum empresário estiver me escutando e quer um cara bom que venda, que solucione o problema alguma marca grande tira o risco da Royal tira esse risco da Royal porque esse cara é um baita de um funcionário se eu tenho se eu tivesse uma grande empresa de moto esse era o meu chefe eu eu era o empresário mas ele era meu chefe do jeito que o cara chegou aqui e deu uma virada no no problema foi de tirar a roupa pro carro de tanta intimidade que nós tivemos a intimidade foi tanto que dava pra nós ficar um na frente do outro ô Anderson aí você gravou aquele vídeo né você gravou o vídeo lá fazendo a fechando a desculpa e fechando o problema você fez isso solucionando por vontade própria você não foi coagido ou foi coagido conta aí pro pessoal não eu eu me senti muito até na presença dele eu me senti pô o cara veio de lá o cara pagou uma passagem cara tá correndo pô então o cara veio solucionar eu no mínimo tinha que ter um um respeito com a Royal que né que pelo estouro me proporcionou vir um engenheiro daquela qualidade vir aqui trazer as peças até a minha casa cara no mínimo respeito né coisas que muita gente aí não tem respeito eu fiz por livra e espontânea vontade e te falo agora aqui Chico no teu canal tu tem sessenta e poucas aí mil inscritos né pessoal a moto é boa a moto é muito boa ela é gostosa de andar ela é uma moto maravilhosa eu sou apaixonado pela moto eu quis ter essa moto eu quis trazer aqui pro Rio Grande do Sul a Royal Enfield eu não fui coagido eu não fui nada só que eu falei demais eu acho que eu fui muito pesado com a marca centenária eu no mínimo eu tinha que ser educado em pedir desculpa no mínimo no mínimo e eu pedi desculpa foi de coração mesmo pra acabar aquela sofocaiada aquela gente me dando tiro de tudo que é jeito na fanpage lá que aquilo eu acho que é um não só na fanpage quando outros lugares muita gente me pedindo pra me falar mais coisa mas não eu preferi ficar quieto porque o cara solucionou o meu problema e ele e sabe o que ele falou ainda ele me deu o número pessoal dele Anderson a partir de agora tu não vai falar com mais ninguém vai falar comigo aconteça o que acontecer se estragar uma peça que eu não tiver aqui eu vou te mandar lá pra Índia buscar eu não sei se ele falou da boca pra fora mas pô isso é um cara de aplauso cara pra que tu errar então eu agradeci ele agradeci a Royal de coração e pelo que aconteceu pelo esse fato de ele ter vindo aqui e realmente solucionou o meu problema mas só que demorou muito cara eles não calaram a boca do cliente cala a boca do cliente eu tô aqui longe eu não sei e agora o que que vai acontecer dois dias ficou nada nem pra me mandar lá pro inferno eles não falavam não aí para aí aí depois que deu o estouro foi tudo rápido será que é sempre assim aqui no Brasil demorou muito a reação deles demorou demais né o pós-venda Chico o pós-venda deixa eu fazer agora algumas perguntas meio ácidas pra não parecer que esse vídeo aqui é um vídeo detona é pra não parecer que é um vídeo de defesa Royal não é tá pessoal não é não é isso aqui é a conversa franca aqui com o Anderson e eu quero agora que você fale assim quando eu citei o áudio que gravaram não precisa citar quem foi não precisa mas gravaram o áudio eu ouvi esse áudio gravado por uma pessoa lá da Royal não precisa dizer quem foi eu sei que você sabe quem foi e esse áudio falava que você foi irresponsável que você saiu com a moto e foi o que eu repliquei e que você se colocou em risco e que você não fez a revisão dos 500 km e que você você não deveria ter feito isso então assim eu estou agora abrindo mesmo as portas as portas do inferno porque eu falei isso eu fui eu fui massacrado pelas pessoas também mas assim no ponto da crítica porque meu canal você conhece eu abro o debate pra todo mundo tanto que todos debateram todos falaram muitos me criticaram amigos meus inscritos que gostam de mim me criticaram tacaram o pau no tio Chico e eu falei isso e mesmo assim Anderson querido você veio falar comigo com esse carinho que você tem então assim essa é a hora de você dizer o que que aconteceu por que que aquele áudio falou que você foi irresponsável que você se colocou em risco que você não você não seguiu as regras de amaciamento e de os 500 km explica o que foi que aconteceu você foi irresponsável agora esse é o momento de você falar e se defender porque eu defendi a Royal agora é o momento de você se defender cara tá assim ó esse áudio esse cara é mentiroso eu não posso dizer quem ele é porque nem a Royal sabe quem é esse cara e agora eu não sei quem está mentindo porque num outro grupo que eu tenho de outras marcas ele apareceu né dizendo vamos voltar pra essa marca então eu não sei quem é quem eu não posso dizer só que o que se existiu esse cara eu liguei pra concessionária aí eles não me atendem né claro os caras são pra venda não são pra problema né não são pra problema o problema é pós-venda só que pós-venda eu não me atendia ninguém me atendia aí eu falando com o o não ninguém conhece esse cara eles disseram que iam atrás e iam me dar a resposta mas não me deram tudo bem esse cara pra mim eu não sei se eles colocaram pra abafar o caso porque é tipo um cachorro um cachorro do coagido tu vai ter que morder eles estavam coagidos agora eu não sei se eles estavam cara eu não sei te dizer se esse cara existe te juro eu não sei se ele existe porque o cara que eu mais confiei nessa transição aí que foi o engenheiro que veio até a minha casa ele disse que não conhece esse cara mas eu vou deixar um pontinho aí de interrogação um áudio de eu chorando que o cara falou que eu liguei chorando esse áudio eu e uma pessoa do pós-venda que a gente sabe foi eu e uma pessoa só então é alguém de lá de dentro aí eu te pergunto será que não tem gente lá de dentro da Royal querendo prejudicar a Royal pra não entrar no mercado? não sei não me interessa porque isso é briga de gente grande porque se se eu sou um empresário tô botando uma marca dessa acontece um um grave um grave defeito desse eu calo a boca do meu cliente na hora mas eu não não calar a minha boca então se teve esse cara ou não teve se teve esse cara eu vi pelo nome dele é tá ele apareceu em vários lugares tá em vários e quem sabia de uma conversa foi eu e uma pessoa do do pós-venda né que eu realmente eu chorei pedindo desculpa pra ela porque eu fui muito grosso com ela agora se eles foram de de má fé comigo desculpa só um pouquinho eles que vão tudo pro inferno esses filhos de uma égua esses merda que não valem nada só querem dinheiro esses filhos da puta desabafa meu irmão desabafa desculpa eu preciso desabafar porque assim ó desabafa porque eu fiquei muito preocupado foi com vidas cara e assim ó e se eu falei aquilo se eles foram esperto eles retiram tudo do do mercado eles procuram entender o que que houve e não deixa acontecer de novo cara porque cara tem muita gente que é apaixonado pela marca tem gente que é apaixonado pela marca eles não amam nem a família mas amam uma marca cara não é eu que quero se destruir a Royal eles mesmo que se matam cara eles mesmo que vou perguntar de novo você foi irresponsável você se colocou em risco como é que eu vou botar a minha vida e de um e de um guri que é quase meu filho de 23 anos em risco eu ia quebrar eu ia quebrar em cima de um viaduto 16 raio que coisa estranha né você foi orientado você foi orientado a não viajar com essa moto de primeira você foi orientado ai meu Deus eu desde o início eu tenho tudo gravado eu tenho tudo gravado mas eu não quero eu não quero prejudicar ninguém eu tenho tudo gravado eu disse pro pro vendedor eu vou comprar essa moto daqui tal dia um mês eu vou buscar ela e vou descer ele sabia de tudo ele sabia de tudo porque até então ele 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 fez a nota fiscal no dia 18 perto pra mim vir né ele sabia mas mas não não prefraram nada não prefraram não tinha as na manga não tinha nada cara como é que tu vai comprar uma moto não lhe disseram nada do tipo né nada do que eu tinha dito por exemplo olha eles explicaram pra você o procedimento de amaciamento isso aí é normal isso normal mas não falaram nada do tipo como eu tinha dito olha não usa a moto até os 500km porque ela vibra muito não teve nada disso até porque isso não não faz parte do briefing não a única coisa que o seu ah o seu me falou troca óleo Anderson e vai ser feliz é assim só cuida não passa dos 90 faz isso Anderson aquele negócio de amaciamento que eu já tive moto zero mas a moto ela não ela não arregou e nem a moto é muito boa cara a moto é muito boa eu vim com ela muito bem até a fatalidade ah Chico parei só um pouquinho eu vou lá eu vou sair daqui de Porto Alegre eu vou eu vou pagar avisto uma moto e vou ter que sair com a moto no colo porque eu tenho que apertar parafuso de 500 e 500km que isso cara é falta de consideração né não para aí só um pouquinho aí estão nos tirando do novo ah Bifre que chuleta cara não tinha nada só troca óleo e tá aqui pega o kit porque em 500km eu fiz o que ele pediu e até fiz demais eu não passei dos 90 tinha lugar que eu podia ela tava pedindo porque eu sempre botei nela pódio e o bicho o bicho é torcudo o bicho é bom o bicho queria andar mais ainda e eu não vamos noventinha te acalma guria te acalma vai devagar aí que a estrada é longa ainda e eu tô cansado a moto veio bem eu não tive nenhum problema com parafuso não tive nada o problema foi o raio 16 raio quebrar numa tacada isso não acontece nem com uma RX 180 que eu comprei 5 anos num galpão atirado com chuva eu lixei eu passei um bombril limpei ela botei ela funcionar e a moto ficou a coisa mais linda ficou comigo anos nunca quebrou raio pô pô Chico agora agora sim e assim ó tem 5 milímetros a espessura do raio dela ela não quebrou no meio não foi uma pancada porque eu mostrei pra ele eu tenho um torno mostrei o o o o aro o aro tava retinho então não tinha então isso isso eu não foquei eu não botei vídeos eu não fiz nada pra não criar um baita de um atrito pra marca porque eu quero ser um defensor ainda dessa marca agora esse final de semana eu saí pra serra os caras me param esse jogo do vídeo cara então ficou um troço ficou um troço legal aí mas não eu sempre falo a moto é boa a moto é boa vibra vibra mas sabe o que eu fiz Chico pra ela não cair mais um domingo triste eu em casa aqui ó com a moto estragada eu tirei todos os parafusos dela e colei fui colando parafuso parafuso agora não afloxa agora não vai cair parafuso quer comprar uma Royal compra só sai com ela no colo sai com ela no colo porque se eles dizem que bifram que bife arroz feijão é mentira cara é mentira é mentira se a moto Chico tu mesmo falou Chico vários outros Youtube antes de comprar essa moto eu olhei todo o histórico dela não tem histórico de estragar não todo mundo diz que a moto é um tanque de guerra realmente é mas eu fui o sortudo eu avisei a moto tem problema então cala minha boca cala minha boca não eles não calaram Chico eles não calaram eu estou de boa azar o gaúcho que se rala ele está lá no meio daquele brejo ele que se vira aí eu peguei eles com as calças na mão eles não sabem nem o que fazer deixa eu te perguntar e agora para a gente fechar agora o vídeo como é que você está o que você está precisando da moto o que está faltando o que você precisa agora não é assim o que você espera da Royal porque assim pelo que eu estou percebendo você ainda está decepcionado com o pós-venda deles é uma das coisas que eu mais levanto a bola da Royal em Brasil é o pós-venda eu sempre bati que é o melhor pós-venda do Brasil e aí agora você está contestando com fatos então eu estou percebendo que você não está satisfeito porque esse vídeo eu vou mandar para o pessoal do marketing da Royal esse vídeo não é o vídeo que está denegrindo a Royal não está denegrindo você esse é um vídeo de certa forma imparcial porque a gente está falando de verdade e eu estou dando eu estou falando bem isso e eu estou dando a voz para você assim como eu defendi a marca e aí para muitos que pensam que eu estou querendo patrocínio da Royal esse aqui é o vídeo para me botar sete palmos no chão de patrocínio porque não não é eu espero que eles te coloquem mas para aí só um pouquinho tu está fazendo coisa que eles não fizeram se eu sou o empresário da Royal eu te emprego porque eles não fizeram isso eles não procuraram nem entender o que está entendendo o pós-venda o pós-venda aí o que tu quer que eu espere do pós-venda o teu ouvinte espectador que eu não sei nem falar esse troço como é que esse pessoal vai comprar essas motos longe cara e é o que eu mais levanto aqui é o que eu mais levanto galera você que é de Manaus você que é do Nordeste meus conterrâneos comprem a moto é o que eu mais faço então o que eu estou querendo dar a voz para uma pessoa como você que é esclarecido entende do que está falando porque eu até pensei alguns outros comentários ele pode até não entender o que ele está falando não galera ele sabe o que ele está falando ele é torneiro mecânico ele é técnico você é técnico em mecânica geral eu sou torneiro prezador retificador e mais um monte de coisa e você e você ainda sabe do que você está falando você já teve motos na sua primeira moto você já teve uma moto de uma marca conceituada então assim pessoal várias marcas então pessoal a gente está falando aqui com um cliente consciente então esse vídeo aqui eu acho que é um vídeo imparcial é um vídeo que a gente está mostrando do lado positivo a verdade um fato estou dando a voz para você eu espero que esse vídeo se espalhe por aí e se espalhe bem independente do tempo se vai durar uma hora meia hora não importa mas eu quero que esse vídeo se espalhe para que as pessoas vejam a verdade e o seu ponto de vista mas vamos lá você está decepcionado com o pós-venda isso para mim está claro o que é que você precisa hoje da Royal Winfield dê a real dê a real para eles me pagarem o guincho que eu tive que pagar até aqui eles não me pagaram eles não me pagaram o guincho quanto foi? e as pecinhas que está vindo o guincho foi mil e cem você tem a nota? mil e cem reais até aqui tem a nota o dono do guincho manda eles ligarem para mim que eu vou xingar para eles eu vou xingar eu ligo para eles e xingo eles ainda de tão gente boa que é o cara essa moto só me fez amizade Chico, assim ó mas eu já falei com o engenheiro ele disse é que ele está muito atarefado que tem vindo lançamentos novos e ele estava preocupado com isso eu disse não então tudo bem fica tranquilo quando o senhor puder pode me devolver e aí o Zé quer saber de uma coisa eu não preciso do isso do dinheiro ô Ricardo se tiver aí um cano é um usadinho só para me fazer um pouco mais de barulho me traz não tem problema eu estou rico tamo faceiro tamo contente e aí eles não deixa eu resolver os meus problemas que eu estou viajando o cara deve estar resolvendo um monte e aí tamo tudo certo a única coisa que eu quero eu não sei se é da Royal ou do pós-venda bem sincero dão valor a cada uma pessoa que compra o teu produto o teu produto Royal Enfield não interessa se for pobre ou se for rico se for doutor ou se for um mendigo dê valor para esses caras porque a maior a maior propaganda é quem tem uma Royal quem tem uma Royal vende cinco o próprio produto a moto se vende sozinha só que vocês estão achando que que o consumidor ele é brinquedo vocês botam o dinheiro no bolso e vão tomar champanhe não se estragou cala a boca resolve de uma vez se vocês tem alguns problemas alguns defeitos entre vocês se viram arrumam bota gente competente se não tem tem um monte no mercado aí precisando de emprego vendedor tem fui muito bem atendido lá na concessionária mas o pós-venda desculpa 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 ainda tem mais uns tempo para eles dar uma solucionada mas é com o resumindo o pós-venda me deixou com as mãos atadas e eu tive que abrir a minha boca agora se eles deixar a outra abrir a boca aí é sentença de morte para a própria para a própria marca e é reação em cadeia vai cair eu já chacoalhei se eles são esperto se eu não sei se são ou não são né eu quero que isso tu pode botar no vídeo tu vai botar isso aí no vídeo se os empresários escutarem o que eu estou falando pessoal essas motos estão vindo da Índia montada elas vêm montada antes de vender antes de dar para alguém qualquer um nem que for até um quarteirão ou que pegar lá no colo vão revisar essas motos se acontecer algum acidente com algum coitado deu acabou a Royal e eu vou ter que ficar eu vou ter que ficar com a Paulista né eu vou ter que casar com a Mar porque ninguém vai querer mais a Royal só eu eu vou ter que serrar ela e fazer um triciclo porque eu aí eu não vou poder andar com duas rodas né então é simples pessoal agora que vocês vão crescer a Royal vai crescer agora quem quiser comprar uma Royal é daqui em diante eu acho que as primeiras vieram ótima porque eu acho que os indianos estão trabalhando muito pressionado para vender demais porque a moto está vendendo muito eu fui lá eu estive lá eu sou testemunha que a moto ela está vendendo muito mas está faltando o controle de qualidade aí faltou comigo pessoal faltou comigo material seco é muito ou muita tensão nos raios a minha esposa se apaixonou pela moto se eu vender ela se separa de mim eu acho que se eu conseguisse vender eu vendi mas não dá tem que casar com as duas querido deixa eu te falar algumas coisas para a gente para a gente fechar deixa eu só fechar esse vídeo aqui contigo para te dizer algumas coisas assim primeiro eu acho que tem muita gente mesmo tem muita gente que não quer ver o outro crescer não quer ajudar não quer não quer debater não quer ouvir o lado a opinião contrária não quer deixar alguém falar mas essas são poucas pessoas eu sempre digo no mundo tem mais gente boa do que gente ruim porque se só tivesse gente ruim no mundo nós viveríamos no caos e a gente não vive no caos então infelizmente essas poucas pessoas que não agregam elas fazem estrago e a melhor coisa que a gente faz para essas pessoas que não agregam é ignorá-las eu acho que as pessoas agora entenderam tudo o que aconteceu eu vou mandar esse vídeo para o pessoal da Royal do marketing eu espero que sim eles paguem o guincho eu acho que eles devem pagar não ou se você quiser que eles deem acessórios ou em outras coisas mas eles devem pagar então fica com essa notinha na mão porque eu vou mandar para eles e pessoal do marketing se liga se liga porque ele pagou o guincho e ele não vai arcar com isso sozinho porque o erro foi de vocês o erro foi da marca então pelo menos paguem o guincho ou deem um acessório da moto no valor do guincho para poder fazer o cliente feliz a marca é responsável pelo produto então tudo isso que aconteceu com você é um aprendizado para a Royal nós somos amantes da marca eu quem assistiu meu vídeo pilotando a Royal eu me emocionei eu me emocionei eu quase chorei ali porque eu estava realizando um sonho e eu falei gente não precisa de muito para você ser feliz basta você ter uma moto dessa e eu tenho eu tenho eu tenho então então assim ô Chico ô Chico desculpa eu te deixa eu te falar de novo o que os empresários eles não entenderam ainda eles não vêm de moto eles vêm de sonho cara e pisaram no meu sonho a sorte que foi no meu só mas e um monte de gente Chico tu conhece um monte de gente Chico compro ou não compro e agora depois desse problema aí muita gente me perguntando e assim a marca eu acho que isso serve como aprendizado para a marca eu acho que eles devem muita coisa ainda a você eu espero que o marketing entre em contato eu vou pedir para o pessoal do marketing eu vou dar o seu contato novamente eles devem ter seu contato mas eu vou pedir porque eu vou dar um exemplo eles querem me ver Chico eles não querem me ver você quer saber quer saber de uma a Dafra a Dafra eu vou dar exemplo da Dafra beijo Ricardo Zé Ricardo Zé Ricardo da Dafra eu tive uma maravilhosa o pessoal da Dafra eu tive um problema com eu não mas um inscrito meu ele teve um problema com a Maxin a Maxin 400 e ele me mandou certo ele me mandou uma mensagem me pediu ajuda o pessoal da Dafra eles iriam mandar a peça o pessoal da concessionária da Dafra enfim da Dafra mesmo da fábrica quatro meses para ele receber uma peça plástica da carenagem quatro meses ele ia só receber em agosto eu toco fogo na moto pois é então assim imagina absurdo e aí ele mandou o Marco ele me mandou uma mensagem ele falou Chico me ajuda como eu tenho contato direto com o pessoal do marketing eu tenho o whatsapp deles eles são demais e aí mandei falei com o Ricardo disse Ricardo e aí me dá uma força aí vocês tem que ver isso e eu eu jogo duro com a Dafra eu jogo muito duro com a Dafra eles são os meus parceiros mas eu bato e aí ele fez peraí vou te mandar o contato vou passar para a menina do marketing para o pessoal do marketing passou aí o pessoal entrou em contato comigo passei o contato resultado resolveu em um mês a peça já deve estar na mão dele ou já deve ele disse que já estava aqui no Brasil então assim resolveu então é isso que eu quero do pessoal do marketing Chico é simples é simples tudo é simples é basta ter respeito ao consumidor se um consumidor tiver insatisfeito não vende mais nada tu não vende o teu produto é simples fecha a loja é simples fecha tudo fecha a loja pega uns pregos e fecha a loja se o cliente falar mal cara aquilo é um estouro é uma boiada vai tudo embora e tu não busca mais agora chegou a hora se a Royal é esperta que eu não sei se é tomara que seja ela te ela te patrocina cara porque tu foi o único que falou comigo entendeu tu foi o único que falou comigo não eu sou aberto eu sou que nem eu sou arreganhado eu sou uma china louca eu sou o único e ainda tem gente que acha que eu eu estava sendo patrocinado pela Royal para encobrir alguma coisa então assim eu sou um doido porque eu quero o patrocínio da Royal para fazer minha viagem para a Patagônia de Himalaia e eu estou fazendo uma matéria dessa então eu sou um doido cadê meu patrocínio e eles nem te ajudaram nós estamos gastando o nosso tempo de estar com a nossa família e nós estamos falando de Royal cara tu está entendendo tu está perdendo o tempo de estar com a tua família com a tua esposa e eu perdendo ela está falando de Royal o que é Royal o que é isso que troço é esse não mas eles não tem respeito o dia que eles tiver respeito qualquer um no Brasil eu estou falando só da Royal falando de todas as marcas todos os empresários o dia que um empresário tiver respeito Chico o meu cliente é meu cliente eu vou blindar ele eu não vou deixar ele falar mal Chico mas tem marca que faz isso viu tem tem marca se eu falar vão dizer não fala não a Harley Davidson faz isso já vão me chamar de jaquetinha mas a Harley faz isso a Harley faz tu quer falar da Harley eu vou falar eu tenho uma Harley maravilhosa os caras seguram o cliente até o fio de cabelo assim ó eu tinha uma Harley maravilhosa só fiquei assustado com o custo benefício dela eu não vou gastar um troço exorbitante se eu posso gastar com a minha família e aí aqui em Porto Alegre aí é pessoal tá eu fui numa loja o cara me atendeu tão mal só porque eu tava com a roupa da minha oficina simples mas o que eu tinha no bolso Chico desculpa te dizer Chico eu acho que ele não recebe aquilo no mês e sabe o que ele fez pra me vender uns punhos ele atirou no chão ele tava numa caixa e atirou no chão os punhos procura ver se tu tem um que tu queres aí que eu não ia pagar mil reais num punho de moto eu não tô cagando dinheiro eu não sou milionário tudo bem aí isso me isso me anujou tudo dela é acima de mil é isso eu vou tá bancando uma marca que pô eu vou bancar minha família então eu vou comprar um carro pra minha filha eu vou comprar uma casa na praia não vou tá bancando e um troço desconfortável mas vou te dizer é boa pra caramba eu tenho saudade daquela marca é uma jaca boa ó vovuzão ô Anderson Tico mas tô mas tô feliz com tô feliz com a Roya resumindo resumindo desculpa deixa eu só fechar vamos fechar o vídeo eu quero que você me diga o seguinte vamos fechar o vídeo senão as pessoas vão bater na gente olha só a gente vai tomar porrada na rua viu Anderson vamos não mas ó quando comigo é ruim eu faço mais idade eu sou ruim de negócio pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro me fala qual o teu plano cara você vai vender você vai queimar você vai tacar na ribanceira vai jogar na ribanceira e tacar fogo a gente vai comer churrasco em cima dessa moto o que que você vai fazer qual é o teu futuro agora o que que você pensa pra gente fechar esse vídeo o meu futuro agora tocar a minha vida e ser feliz e esperar uns loucos que tão vindo em janeiro pra cá porque se eles não me convidarem eles passarem pelas minhas terras aqui ó e não vim aqui em casa comer um churrasco ou ficar aqui em casa porque tu não vai esses caras não vão se tocar da Bahia sendo patrocinado pela Royal parar aqui no no gaúcho espalhafatoso não comer um churrasco não dormir aqui em casa e depois eles não me convidar pra ir até o o destino deles aí eu vou te mostrar o que que eu vou fazer com a moto mas se caso eles eles me convidar ele e o tal do motoca esse pra ir nesse nesse evento deles aí patrocinado que vai ser pela Royal hein tu vai ver só espera um pouquinho se eles forem espertos eles te pagam agora se eles forem burros né vão fazer o que mas eu acho que eles vão ser espertos e aí ó eu só vou ser feliz eu vou andar de Royal com os dois malucos do pedaço vamos ser os três patetas os três patetas cara vou ser feliz cara vou ser feliz gosto da moto tô apaixonado pela moto vou defender a marca a moto é uma máquina e tô fazendo amizade por tudo que é lugar e quero ser feliz só que assim ó sendo respeitado pela Royal Enfield não só eu todos os que compraram moto e pelas pessoas e pelas pessoas sabendo sabendo respeitar a sua opinião também também porque assim ó eu não falei nada da marca eu tive um problema grande com a máquina o pós-venda me deixou de molho e eu não gostei falei mesmo que era a minha vida que tava em jogo se eu morresse ou outro rapaz morresse ninguém ia me dar um real ninguém iam falar mal ainda então falo na minha cara se vocês são homens mesmo entra no ringue comigo aí nós vamos tá bem vestidinho e o pau vai pegar entra no ringue comigo tem um juiz abraço muito obrigado cara obrigado obrigado de coração tá cara pra essa pessoa maravilhosa eu não a Royal é tão mágica faz amigos até numa traição até num baita do problema ela faz amigo cara o maior prazer te conhecer virtual né que tu tu é um amante meu virtual a minha mulher ela fala ela fala pra um amante virtual Anderson obrigado querido obrigado eu tenho que te agradecer por tudo aos teus seguidores aí ó se quiserem comprar a marca eu acho que agora é a hora tá porque eles tomaram um susto vão rever todos os procedimentos deles antes de entregar então agora é a hora certa tá eu fui muito mesmo pisoteado mas tô aqui ó eu tô que nem um couro de jacaré já tomei muito palmezo mas tem o título tô aqui também ó cara muito obrigado foi o maior prazer em te conhecer mesmo e quero te conhecer pessoalmente hein vamos e eu vou aí e eu vou aí vestido de baiana traz tudo pra ir na tua casa eu entro de rolê eu vou aí vestido de baiana venha e aposto contigo e ganho ó Anderson você é um querido muito obrigado esse papo foi muito legal pessoal esse vídeo ele é um vídeo que vai ser editado tá não vai ser na realidade eu até pensei assim eu tô até fazendo aqui logo no final do vídeo falando isso eu disse olha vamos ter que tomar cuidado com o que vai falar mas sinceramente eu só vou editar pra que ele fique mais curto porque o papo foi muito bom a gente tá aqui deixa eu ver quanto tempo não tem nem aqui tá uma hora e vinte e sete pronto tamo batendo papo uma hora e vinte e sete e falo e falo quanto tempo assim tu precisar Chico Chico desculpa eu tô bem gago mesmo que eu sou gago Chico assim ó todos os teus seguidores foi o que foi falado aqui foi exatamente o que aconteceu nada mais o que eu me senti foi desrespeitado só isso Chico meu maior prazer é falar contigo quero te conhecer pessoalmente a gente dá um jeito e todos os teus seguidores entendo esse cara esse cara é loucão é que nem eu é fanfarrão rapaz a vida tem que ser levado tem que ser levado no riso cara não dá mais cara é tanta gente querendo nos matar que não dá Chico se tu puder não editar nossas risadas nossas piadas esse vídeo cara tem que ir inteiro esse vídeo tem que ir inteiro eu vou tentar reduzir o máximo pra que as pessoas possam aceitar eu te falei que tinha que ser dois eu te falei que tinha que ser dois é você falou mesmo então assim pessoal esse vídeo tem mais de uma hora e vinte mas eu vou tentar comprimir mas podem ter certeza que o que foi cortado não é que foi irrelevante mas é porque eu tenho que tentar sintetizar mas não foi cortado nada porque eu disse olha isso aqui você não pode falar não galera é não então tu faz assim ó tu corta e depois tu larga o inteiro larga o a boa o cortado e larga o inteiro a boa eu não tenho nada pra dizer eu vou ver se eu faço parte 1 e parte 2 vamos ver se a gente faz isso isso esparteja tudo e manda o pessoal um beijo do magrão aqui pra vocês Chicão foi um prazer obrigado cara eu espero que dê tudo certo contigo e a Royal que tu foi o único a escutar a verdade eu posso dizer eu sou a verdade eu sou a verdade o que teve aí ó foi só cachorro latindo e pra levantar a marca todo mundo levanta é fácil mas eu quero ver tu segurar um cliente e a HD consegue a HD consegue porque que a Royal ela não consegue porque tem gente ruim junto deles vão separar aí vamos lá pessoal o pessoal da marca aí vamos calmar quem tá andando com a moto a falha foi só minha foi com a minha moto não foi com vocês segue a vida vão amando a família de vocês e segue a vida e dão risada se inscreva aí no Chico Vepuveda como é que é Cepuveda Cepuveda Anderson obrigado querido cara é tudo de bom assim ó vou te dizer assim ó cara eu vou te dizer uma coisa se a Royal não te contratar eu vou te contratar pra fazer mídia aqui pra mim o que tu acha mas vem pro sul ó de bom baixo dançar um maneirão beijo meu querido obrigado valeu brigadão viu galera seguinte desculpa eu não te conheço pessoalmente mas pode dizer ô cara tu é uma pessoa maravilhosa eu posso dizer ô cara eu te amo sem te conhecer pessoalmente te amo Anderson obrigado galera obrigado eu espero que fique tudo claro o Anderson tá aí se vocês tiverem qualquer dúvida coloca aqui nos comentários eu acho que o Anderson também vai acompanhar Anderson se você quiser responder o pessoal que vai estar comentando aqui nesse vídeo responda o pessoal pessoal minha filha ela vai aparecer vamos respeitar tem seu espírito aqui é tudo louco meu ó vamos respeitar a opinião do Anderson tá vamos respeitar a minha opinião e deixa a sua opinião respeitando a minha e a do Anderson e é isso aí tá bom pessoal um beijo muito obrigado Anderson obrigado espero que o pessoal da Royal faça a devolução do dinheiro pelo menos o dinheiro do guincho ou então manda aí uns escapamentos pra ele os escapamentos do lutão rapaz eu quero barulho eu quero barulho um beijão pessoal valeu valeu obrigado e aí A CIDADE NO BRASIL